Música Música Ok, faça atenção Música 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 96 quilos Glauber Corpo e Forma de Nova Mamoré Aí, parabéns 74 quilos Pronto, já fui Rapaz, ele não quer essa gana Ele se deitou ali A Santos Representando a Academia Corpo Saudável Com Nescaciano Aumenta, aumenta, aumenta 88 quilos Atenção Ok, grande Cassiano Representando a Academia Corpo Saudável Fernando Irá tentar 90 quilos Categoria Categoria 75 quilos Atenção Ok 88 quilos Léo representando a Academia Trê-lê-la 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 Atenção Ok Léo da Academia Trainer 80 quilos 80 quilos Atenção Atenção Valeu a tentativa Aleu Cassiano Representando a academia 94 quilos Fernando Representando a academia Corpo Saudável Categoria 75 quilos Categoria 75 quilos Atenção O Rogério Vai, 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 vai Ok, valeu, Rogério Valeu então, Rogério Valeu pela tentativa Música Valeu, valeu, valeu então Cassiano 90 e 6 quilos para a categoria 75 quilos Vamos lá Fernando Para o Fernando, 96 quilos Vamos lá garotos Aêêê Bora, bora, vai, 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 vai Vai Fernando, vai, vai, vai Vai, vai, vai Bora, 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 bora Sobe 96 quilos Não tem todo Ok O Réu é o campeão Da categoria 75 Fica atrás do juiz Ok então Roberto Irá tentar 100 quilos Categoria 80 quilos O atleta Hugo Fernandes vai tentar 76 quilos Vai, bora, bora, bora Manda sentado aí Peso Bora, 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 bora Aêêê, uma belíssima apresentação do atleta Hugo Fernandes Obrigado Obrigado Agora a bola 84 quilos 44 quilos Ok Vai, bora Bola, Bruno Muito bom, Bruno Muito bom Valeu Tosta da bateria, 95 quilos Grande bolo, campeão Atenção, atenção 92 quilos 102 quilos É que eu tô nervoso pra caramba, cara Não sei de onde é que eu tô 80 quilos, Hugo Fernandes Pode ser, pode ser Lembrando que ele tá com o seu sim da soma Bola, Pinot, bola Vai, vai, vai Boa, boa, boa Valeu, então, Clínio Vai, então, César Representante da academia E a corte Vai, corre Bora, levou Bora, levou Bora, levou O que que é que tá leite? É que... O que que é que tá leite? Ele permanece... 104 quilos aqui agora 104 a marca do Roberto, não esquecendo que é 102 quilos o atleta César vai tentar 104 quilos conseguindo César, ele é o campeão novamente na sua categoria atenção opa, tá aí então, temos o campeão novamente na categoria 80 100 quilos, 100 quilos, cadê o... agradecemos o apoio todo especial do árbitro que brincadeira gostosa 100 quilos atenção atenção tá aí então, grande bolo atual campeão leva tua cabeça leva tua cabeça a primeira, a primeira segurou a moto beleza ok tá aí então, 100 quilos aquecendo o bolo, né vai mano, vai mano, vai mano, vai tá aqui vai com Junderson Junderson Luizão, viz da Academia Cuc vai 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 Muito bem, eu quero sair! É muito bem! Olha os olhos, olha só! Muito bom! Muito bom pra bater! Olha a cabeça aí! 120 quilos! Valeu, bota! Muito bem, 120 quilos! Vai junto! Vai junto! Vai junto! Vai junto! Faltou do peso agora!